Você não sabe o que eu faço para ouvir teu nome Disparo o coração e tento não descontrolar Eu tô morrendo de saudade, sumi, consome Eu tenho medo de não ver de novo teu olhar Você não sabe o delírio do meu sentimento E não percebe que sou sua em todos os momentos A minha estrela se apagou, sei que você não chora, não chora Se alguma vez você me amou, foi da boca pra fora Amei seu jeito de me olhar Amei seu jeito de querer Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito de sorrir Amei seu jeito de dançar Amei, mas o seu coração não aprendeu a me amar Você não sabe o delírio do meu sentimento E não percebe que sou sua em todos os momentos A minha estrela se apagou, sei que você não chora, não chora Se alguma vez você não me amar Se alguma vez você me amou, foi da boca pra fora Amei seu jeito de me olhar Amei seu jeito de querer Amei seu jeito diferente de fazer amor Amei seu jeito de sorrir Amei seu jeito de dançar Amei, mas o seu coração não aprendeu a me amar Amei, mas o seu coração não aprendeu a me amar Amei, mas o seu coração não aprendeu a me amar